O vereador Cleibe Moraes promoveu uma audiência pública para debater o posicionamento contrário à descriminalização do aborto, tema em discussão no Supremo Tribunal Federal. Essa audiência é contra a DPF 442, que visa descriminalizar e legalizar o aborto no nosso país. A gente sabe que essa decisão não é tomada nos municípios, ela é tomada em âmbito federal, mas o objetivo dessa audiência é dar um passo mais rumo à preservação da vida humana. Esse é o nosso objetivo. A gente quer mostrar que o povo goianiense é a favor da vida e contra a implantação dessa cultura de morte que Vira e Mexe querem implantar no nosso país. Participaram de forma híbrida representantes religiosos, juristas e profissionais da área da saúde e assistência social. A vice-presidente do Comitê da União dos Juristas Católicos de Goiânia ressalta a importância de se posicionar contra a possibilidade de legalizar o aborto. Acho que toda a população brasileira que majoritariamente é contrária à legalização do aborto ou à descriminalização que nós dizemos do aborto, precisam se manifestar, precisam se fazer ouvir, para que os membros do Supremo Tribunal Federal possam entender que eles não possuem a legitimidade para representar toda a população brasileira que é majoritariamente contrária ao aborto. O propositor da audiência afirma que a conscientização é o caminho para solucionar o problema das clínicas clandestinas de aborto no Brasil. Eu vejo que é por meio da conscientização. Mostrar principalmente para a mãezinha que ali já pulsa um coração, já tem uma vida. E que temos também casas de amparo à mãezinha, aquela mãe que a família deixou de lado, expulsou da própria casa. Então nós temos casas de acolhidas e várias. Então o principal viés que a gente tem que trabalhar é a conscientização das pessoas para elas saberem de fato o que é um aborto.